Que tipo de comida está entrando em você? Seu próprio padrão psicológico, apenas um pensamento vai oscilar a função glandular? Você precisa tomar remédios para controlar a sua função glandular? Não há como equilibrá-la simplesmente tomando um medicamento? As funções glandulares mudarão? Você verá que a vida acontecerá maravilhamente. É maravilhosamente bem para você? Namaskaram, Sadhguru. Muitas pessoas sofrem com problemas na tireoide atualmente. Normalmente, os medicamentos não são capazes de reverter esta condição. Existe alguma outra maneira de curar a disfunção da tireoide? Veja, precisamos entender isso. O que você chama de tireoide? No yoga, nós não olhamos para as glândulas dessa forma. Mas medicamente, o que você está chamando de tireoide é essa secreção dentro de você que está tentando calibrar seu sistema diariamente. Está calibrando quanta digestão deve ocorrer, quanta energia deve ser produzida, quanta gordura deve ser produzida, quanto músculo deve ser construído, tudo está tentando calibrar sua estrutura física. Sua estrutura física está muito relacionada com a sua estrutura psicológica. Hoje, há evidências substanciais para mostrar que, se você sentar aqui e pensar na montanha, sua função glandular vai funcionar de certa maneira. Se pensar num tigre, vai funcionar de outra maneira. Se pensar num oceano, vai funcionar de outra maneira. Se pensar num homem ou numa mulher, vai funcionar de outra maneira. Apenas um pensamento? Nada. Sem contato com a montanha, sem contato com o tigre, sem contato com o homem, a mulher ou o oceano. Apenas um pensamento irá alterar a função glandular. Estou dizendo que o sistema é tão delicado que está tentando calibrar tudo para mantê-lo em bom lugar. O problema com você é que você precisa de uma carroça, mas lidera uma nave espacial. Cada pequena coisa fará um mundo de diferença. Simplesmente, se você tocar nisso, poderia... ondas de coisas acontecendo no sistema. Simplesmente, se você olhar assim e chegar a uma conclusão sobre a árvore, isso resultará em muitas variedades e variações químicas e de outros tipos. A função glandular vai mudar. Então, digamos que você está no sul da Índia, 10 mil anos atrás. Todo lugar é uma floresta. Se você caminhar por esta floresta, você deve caminhar um dia. Se você caminhar pela floresta, apenas veja. Apenas caminhe por duas horas pela floresta. Observe todo o sistema. Em algum lugar, a vida está se sentindo exuberante? Sem que saibam, esta vida, de repente, sente-se em seu habitat? Em seu habitat natural, onde tudo é favorável para que este aconteça? Mas hoje, você apenas observe a situação onde quer que esteja, seja em Mumbai ou em Nova Iorque ou Londres, qualquer lugar. Apenas observe a situação na qual está caminhando. Talvez, socialmente, você tenha se acostumado com essas coisas, mas observe o tipo de atmosfera em que está vivendo, a quantidade de coisas que estão acontecendo. Nenhuma delas é propícia para esta vida. Você deve ter se adaptado a ela. Talvez agora você não consiga viver fora da cidade, isso é outra questão, mas a vida que você é não está buscando esse tipo de atmosfera. Então, o número de variações que estão acontecendo dentro de você não te favorecem? A disfunção glandular é apenas uma manifestação? Uma função altamente calibrada da função glandular? Uma delas é a tireoide. Nota-se com facilidade. A primeira coisa, seus parâmetros fisiológicos e psicológicos são pouco desregulados, simplesmente por causa de perturbação. E outra dimensão é, qual é a perturbação que está acontecendo dentro de você, seus próprios padrões psicológicos? Outra dimensão de perturbação é, o tipo de alimento que está ingerindo, não há maneira de comer qualquer coisa hoje que não esteja infestada quimicamente. Se você está comendo alimentos muito orgânicos, são poucos os produtos químicos orgânicos que estão sendo usados. Chegamos a este ponto. É muito difícil comer algo que apenas cresceu na floresta selvagem, que você possa arrancar algo e comer. São pouquíssimas pessoas, nem uma pequena porcentagem delas é capaz de comer assim atualmente. Tudo vem do supermercado. E o que entra no supermercado é sempre sobre mais, nunca sobre o quê? Minha avó. Todos os dias, o vendedor de verduras, sabe, eles costumavam ir em casa com uma cesta, eles teriam colhido naquela mesma manhã, entre sete e meia e oito horas, eles estavam na sua porta. Quando vinham, e ela olhava para aquilo, quando ela queria comprar, ela não permitia que o vendedor tocasse nos vegetais. eles os colhiam e traziam. Estavam frescos, recém colhido da planta, mas se precisasse pesar ou se ela tivesse que escolher um, dois, três, quatro e assim vai, ela não deixava que tocassem. Não toque nas minhas verduras. Não era para manter as bactérias longe. Ela não queria que aquela mulher ou homem tocasse nas verduras que seus filhos e netos fossem comer. Ela ia tocá-los de tal maneira. Ela ia acariciá-los, dar carinho, olhar para eles de tal maneira e só depois ela os cortava e cozinhava. Não pense que isso é engraçado. Se essas coisas estão faltando em sua vida, você precisa de medicamentos para gerenciar sua função glandular. E não há forma de equilibrar isso apenas tomando um medicamento. Você só consegue suprimir. Você não consegue ficar em equilíbrio, sem chance. porque todo dia é diferente, cada momento é diferente. Isso é calibração, uma calibração ativa que está acontecendo. Você o elimina e simplesmente toma um medicamento e de alguma forma se vira. Você é uma máquina um pouco disfuncional. Com essa disfunção, a máquina disfuncional se manifestará de várias maneiras. e você só vai saber quando forçá-la enquanto estiver vivendo com as coisas mínimas, não vai aparecer. É meio que assim. Veja, mesmo se você tiver um pneu furado em seu carro, a 20 km por hora você pode ir para casa, sabe? Algumas coisas vão rachar, outras vão se destruir, mas ainda assim você pode dirigir. Somente se você estiver a 200 km por hora, nesse momento, se o pneu furar, então você sabe que vai sair voando fora da estrada. Então, é só isso? Se todas essas coisas forem bem cuidadas, quando você aumentar o ritmo da sua vida para funcionar num nível mais elevado, vai simplesmente fluir. Agora, se você acelerar sua vida sem trazer esse equilíbrio, então você verá, será complicado. Você verá isso acontecendo ao seu redor todos os dias. Então, investir esse tanto em nossas vidas, bem, você não pode deixar sua cidade e ir viver na selva, tem as leis ambientais, você será preso, tudo bem? Você não pode simplesmente sair dos ambientes e ir embora, pelo menos você deve se equipar para que essas coisas não tenham um impacto muito grande em você. De qualquer maneira terá impacto, mas o quanto é a questão? Quanto impacto? Pelo menos dentro de sua casa, cerque-se de algumas plantas, se não houver espaço, encha seu quarto, isso vai resultar em uns quartos assombrosos. Abra metade do teto. Ah, mas tem outro piso acima, Sadguru. Tudo bem, abra as benditas paredes para que bata a luz solar em você. Sim. Nem tudo estará fechado com apenas um ar-condicionado fazendo brrrr o tempo inteiro. Isso é uma coisa. As reverberações ao seu redor estão perturbando este corpo completamente o tempo inteiro. Brrrr. Particularmente quando estou fora do país, particularmente nos Estados Unidos, até na Europa é um pouco melhor. Nos Estados Unidos, o tempo inteiro, algo está fazendo um zumbido. constantemente. A maioria das pessoas não está consciente disso, mas está acontecendo com elas. O próprio fato de estarem dormindo oito horas por dia, é isso? Não estão vivendo no seu habitat natural? Elas estão tentando se proteger dormindo? Tentar se proteger com o sono é como escolher morrer? Então, para se proteger de doenças, para prevenir problemas de saúde mental, para evitar todo tipo de desequilíbrio, você dorme oito, dez horas por dia. Isso é metade da sua vida. Você está morto. A morte é sempre uma boa solução. Mas não é o tipo de solução que procuramos. Estamos buscando uma solução para a vida, não uma solução final. Se você acabar algo, está resolvido, não é? Resolvido ou não? Resolvido, mas não da maneira que queremos. Queremos estar aqui, vivos e completamente resolvidos? Quando você caminhar, deve estar sempre consciente da vida, que não a humana. A maioria das pessoas não está nem consciente dos seres humanos. Então, estou te lembrando, você deve estar consciente de tudo que está vivo. Uma árvore, uma planta, um pedaço de grama, um gafanhoto saltitante. E até mesmo as pessoas que você não gosta passando por você. todo tipo de coisa. Você deve estar vivo para tudo. Algo tão simples como estar vivo para tudo ao seu redor, indiscriminadamente, pode regular seus problemas de tireoide. Claro, temos o Hatha Yoga pela manhã, os crias estão lá, todas essas coisas certamente ajudarão, e os espaços consagrados com poderosas consagrações estão lá, muitas coisas. uma das principais razões é que os seres humanos estão se tornando cada vez menos ativos à medida que a tecnologia avança. Em um dia, em média, um ser humano comum costumava realizar muito mais atividade física nas gerações passadas do que estamos realizando agora. A quantidade de atividade física que todos nós estamos realizando atualmente é abissalmente baixa, com um nível tão baixo de atividade. Manter o equilíbrio no sistema é difícil. Então, sentindo-se desequilibrado, não vá para a cama. Se estiver sentindo um desequilíbrio, você deve se envolver em atividade. Onde quer que haja atividade acontecendo, com vigor e alegria, você deve se envolver nessa atividade e fazer mais e mais dela se estiver se sentindo doente, de verdade. Pois, no momento em que voltar, você está empoderando aquilo? Bem, se estiver muito doente é algo diferente, mas do contrário você deve ir. Pois estamos falando essencialmente das disfunções glandulares de todo tipo, a atividade é uma solução simples para tudo. E não fazer atividade, para os nova-iorquinos, estou lhe dizendo, não faça atividade, você tem aquele monitor de saúde em seu dispositivo? 10 passos, 12 passos, não faça isso, não é assim que se faz a atividade? Você pode ficar mais doente fazendo isso. Simplesmente faça algo alegremente. Estando alegremente vivo, a atividade é, se você não souber como sentar-se aqui e estar exuberantemente vivo, apenas vá e brinque, jogue um jogo, simplesmente corra por aí, simplesmente imite um gafanhoto enquanto você anda. Tente. Por que não? Você nunca fez isso? Esse é o seu problema? Quando vocês saírem, quero ver vocês, pois vocês vão caminhar pela grama, é melhor que você cresça como um gafanhoto. Você verá quanta vida acontecerá em você. Essencialmente, você, seu problema fundamental é, você se tornou sério demais com a vida. Então, temos que lembrar novamente, vocês vão morrer de qualquer maneira. Não leve isso tão a sério, pois logo acabará. Você deve afrouxar o controle. Agora, se você pegar mais leve, a última cena pode ser diferente. do contrário, as pessoas verão você. Isso é algo muito bom que aconteceu com você. Você está pegando leve. Agora mesmo, se você afrouxar o controle, verá que a vida acontecerá maravilhosamente bem para você? de verão. Música 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 Música